e aí galera beleza então hoje eu vim aqui estou fazendo um vídeo aqui da lander e eu tô mostrando aqui uma dica que eu peguei no canal motoqueiro do bairro ele tem uma lander onde ele mostra como você pode é limpar o escapamento então eu fiz o que é meu escapamento bem marrom e não sei se a câmera vai pegar aqui estava nessa cor toda a parte tais eu acabei não conseguindo fazer uma boa limpeza porque o protetor aquele carenagem né não dá uma atrapalhada mas eu acabei conseguindo né espera que a câmera foque legal em fazer uma boa limpeza ali só que só limpeza até acabei fazendo uma limpeza aqui atrás essa parte que estava bem bem marrom e eu limpei isso usando um produto né não ganho nada pra falar mas tá aqui ó wd 40 muito bom produto fiz a limpeza bem tranquila com ele tá bem de boa só que tem aqui no canto escape eu tinha um pouco de tinta alta temperatura que eu pintei a minha intruder e eu acabei passando um pouquinho então não tinha saído muito bem demora você pega um pano limpo e vai esfregando mesmo ali limpando né mas pega um plano e vai passando ali espirram pega o wd 40 né espirra bastante wd 40 e vai passando a mão para limpar e eu que eu compando né eu usei até uma esponjinha do lado amarelo que é mais limpo e fui limpando aí depois eu acabei pintando ali um pouquinho de uma secada de uma retocada tá com isso aí eu também tenho aplicado wd 40 no motor na base ali para tentar tirar um pouco de ferrugem eu tenho alguma questões do do protetor de uma raspada quando quando instalei e apresentou algumas ferrugem então eu passo ele para tirar um pouco a umidade mesma coisa aqui no protetor de carenagem protetor de farol que eu acabei colocando eu acabo é passando um pouquinho né para tentar tirar um pouco dessa umidade aí mas o efeito ele ficou bem bom e tiver com mais tempo eu vou desmontar o protetor de carenagem e fazer uma limpeza completa retirar esse protetor aqui que é bem duro bem ruim de tirar e fazer uma limpeza uma limpeza e quem sabe uma pintura mais completa vamos ver quanto tempo vai durar e aí eu vou depois eu passo mais um feedback beleza olha pessoal aquele abraço fique com deus tchau tchau